Mas sabe que isso é muito legal? Porque assim, se foi de propósito ou não, você fez quando você tava se sentindo confortável, né? Então você não deu um passo maior do que a perna. E o que eu mais vejo por aí, quando as pessoas chegam no meu perfil, é falar assim, tá, quero começar amanhã. Quando eu vou ganhar um milhão? E eles têm essa pressa que eu falo, cara... E eles nem têm Instagram ainda. Eles têm nem perfil. E eu falo, cara, se você não aprender a aproveitar a sua jornada, você não vai conseguir ficar feliz, porque não é do dia pra noite. As pessoas respondam no caixinhas assim, nossa, estou produzindo conteúdo há uma semana, não ganhei nenhum novo seguidor. E eu falo, cara, calma! Pois é, se você entrar no meu feed, você vai ver que um dos pouquíssimos posts que eu já fiz até hoje foi um post justamente pra nivelar o nível de consciência de quem começa a me seguir, que é o... Não é pra todo mundo. Exato. Se você quer cruzar a linha de chegada sem correr a corrida, não é pra você. Se você quer o seu lugar no pódium, você vai ter que se preparar pra maratona. Não é pra todo mundo. Não é todo mundo que está disposto a pagar o preço, né? E é o que eu digo sempre quando o pessoal fala, meu Deus, mas eu vou entrar no marketing agora, quanta concorrência. Não tem concorrência. A minha empresa tem processo seletivo aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Por quê? Porque é difícil encontrar novos talentos. É verdade. E é difícil encontrar novos talentos que trabalhem duro, né? As pessoas, elas não querem o processo, gente. E, aliás, eu não tô falando, né, de uma forma superior, tipo, as pessoas, estou separada desse... Não. Eu também não quero processo com relação a várias outras coisas na minha vida. Adoraria ser musa fitness do verão 2021. Adoraria, entendeu? Ter vindo dar essa entrevista, assim, com um cropped de barriga trincada. Tamo na luta aí. Não é também que eu tô tão desleixada assim, né? Mas a moral da história é que, assim, é um processo que eu não tô disposta a passar. Viu, meu amor? Eu não estou disposta. Entendi. Então, todos nós temos isso. Agora, se você virasse e falasse assim pra mim, Priscila, tem uma fórmula milagrosa. Por que que esses produtos mais vendem? Tem um monte de produto que vende que nem água. Pílula mágica. É, as pílulas mágicas, aqueles aparelhos que vibram, aquelas cintas milagrosas. Gente, por que que tem um monte de gente vendendo a roda esses produtos? E, por outro lado, a gente não vê a maior parte das pessoas com a barriga tanquinho e bumbum na lua. Porque as pessoas, elas adoram uma promessa milagrosa. É verdade. As pessoas têm preguiça, né? Elas adoram. Elas não querem lutar pra chegar até lá no pódio. Elas querem, tipo, cortar caminho. E eu também. Eu também tenho preguiça. Eu acho importante... Eu também tenho preguiça. Mas eu tenho consciência. Eu tenho consciência das áreas da minha vida que eu tenho preguiça e eu sei que eu não vou chegar lá. Tem a frase que o Pedro sempre repete que eu adoro, que é As suas ações precisam suportar as suas ambições. Então, se você tem uma ambição, você tem que tomar as ações que suportem a construção da realização daquelas ambições. Se você não está disposto, ou você muda as suas ambições, você entende, ou você vai ser um eterno frustrado. Porque milagre nessa vida, minha gente, é só Deus que faz. É verdade. Que dica você dá pra quem está começando agora? Fora que não dá pra ser musa fitness e empreendedor ao mesmo tempo. Deve ter gente que consegue, né? Eu, Priscila, não consigo. Mas, gente, estou me matando na academia aqui. Eu estou vendo, eu estou vendo, gente. É verdade. Já estou melhorando, já estou melhorando. Olha, eu acho que a principal dica é a frase que eu sempre falo. Vou ser repetitiva. Mas não é porque eu não tenho mais o que falar. É porque eu tenho esperança de que, na repetição, vocês vão ouvir o que eu tenho a dizer. A gente se descobre no movimento. A vida, ela não é algo que possa ser vivida na teoria. O que eu quero dizer com isso? As pessoas ficam sentadas pensando, Ah, e se eu fizesse isso? E se eu fizesse aquilo? E se... Ah, mas e se... Gente, não dá. Você não resolve o que é que você vai fazer sentado numa cadeira, refletindo sobre os possíveis cenários na sua vida. Se você não partir realmente para a ação, você não consegue construir nada. Então, por mais que você não tenha as condições perfeitas, se você não se colocar no movimento, você nunca vai se descobrir. Nunca vai descobrir o que você gosta de fazer. Nunca vai descobrir no que você é bom, qual é a sua habilidade única. E eu falo muito isso para as pessoas quando elas começam na parte do início, da concepção do posicionamento online, que é a parte da linha editorial, do desenho da persona. Todas essas atividades são muito abstratas. E as pessoas, às vezes, travam no nome do produto, Ju. O nome do produto. No desenho da persona. Amor, deixa eu te dizer uma coisa. Você vai desenhar a sua linha editorial um milhão de vezes ao longo da sua vida. Você vai desenhar um milhão de personas. Só desenha uma e vai. Obrigada, Pri. Obrigada. Vai, vai. Ah, eu não sei se eu sei lançar alguém. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar, fazer uma lista de tudo que você precisa aprender. E aí você vai começar a ticar um por um e depois você vai fechar com um especialista e vai lá e vai lançar ele. Não vai ser perfeito. Não vai ser... Gente, eu nunca fiz um lançamento perfeito até hoje. Não sei se isso vai ser bom ou ruim para você. É tudo mentira, gente. Não. Lançamento perfeito, ele não existe. Não, sempre tem os contratempos. Sempre tem, é verdade. Você precisa... E você precisa sempre apertar parafusos de um para o outro. O que você faz? Você lança e depois você lança de novo, melhora. Lança de novo, melhora. Lança de novo, melhora. Se você ficar nessa coisa de... Ah, meu Deus, agora eu comprei o curso tal. Eu vou fazer seis em sete. Eu já fico com a expectativa que o meu primeiro lançamento seja um seis em sete. Eu fico com a expectativa que o meu especialista... Ele vai ser o cavalo... Sabe o príncipe no cavalo branco? Ele vai ser aquele cara que ama produzir conteúdo. Ele vai se dar super bem comigo. A gente quase não vai brigar. Cara, você vai ser um eterno frustrado. Por quê? Quando você for para o movimento, você vai entender que esse mundo ideal, ele não existe. Que você vai ter que construir em cima dessas amarguras que fazem parte da jornada. Então, a gente vai se descobrindo no movimento. Quando você acha que gosta de uma coisa na teoria... Quando você vai para o mundo prático, as chances são que você vai mudar, né? Você vai falar... Nossa, não é que eu não gosto disso tanto assim? É que eu odeio. É! Exato! E aí, o que você faz? Não acabou o mundo. Você muda de ideia. Acho que é isso, sabe? As pessoas precisam ficar mais confortáveis com mudar de ideia. Com ir para o movimento. Com dar errado. Precisa aprender a tomar gosto pelos erros. Tomar gosto pelo processo de melhoria contínua. Acho que a maior dica que eu posso dar é saia do lugar. É perfeito. O quanto antes. Porque eu falo para as pessoas. Gente, não é um casamento que é para a vida toda. Dá para mudar depois. Você não precisa ficar. Não é uma decisão tão difícil assim de ser tomada. E cada lançamento é que nem se fosse uma joia. Você vai lapidando. Cada lançamento você vai descobrindo uma coisa. Mudando e aperfeiçoando ele. Mudando e aperfeiçoando ele. Obrigado.